Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou, mais uma vez trazendo uma dica rápida e fácil para você tomar o café da manhã, o café da tarde, que vai ser um bolo de laranja com a casca e tudo. Bora lá ver como que vai sair essa receitinha que o meu irmão me ensinou, a Erika Almeida, que tem um canal também no YouTube, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, bora para a receitinha. Nós vamos começar batendo os ingredientes, que vai ser feito um liquidificador maravilhoso. Ó, nós vamos usar meia xícara de chá de ômolio, minha xícara é de 200 ml, tá bom? Vamos colocar tudo aqui dentro, ó. Vamos usar quatro ovos inteiros, quatro ovos de galinha e uma laranja com casca e tudo. Uma laranja, acho que é uma laranja pera, é uma pera, sem a sementinha, tá bom? Tira a sementinha, porque senão não vai dar legal não, vai dar ruim. E uma xícara e meia de açúcar. Aí, nós vamos bater muito bem esses ingredientes primeiro, tá bom? Vamos lá então. Pronto, ó, já bati bem batidinha a nossa laranja e os ovos e tudo mais. Agora, nós vamos colocar duas xícaras de chá de farinha de trigo. A minha farinha é sem fermento. Aí, nós vamos bater e por último, nós vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento, tá bom? E meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus. Gente, agora nós vamos colocar na assadeira, tá? Bom, aqui eu tenho uma assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha. Unta bem ela, tá bom, gente? Pra não grudar o bolo. Agora vamos colocar a nossa massa aqui. Tá gostando, gente, dessa receitinha de hoje? Se você está gostando, deixe aquele joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e me siga lá no Instagram, tá bom? Que lá está rolando um sorteio de uma chaleira maravilhosa. Vai lá conferir. Então, eu vou raspar bem o nosso liquidificador aqui, pra tirar toda a massinha, pra gente colocar no forno, tá bom? Prontinho, ó, colocamos. E agora vamos levar lá no forno maravilhoso. Agora é só esperar assar daqui uns 30, 40 minutos, gente, do carninho. 30, 40 minutos, tá bom? Bom, gente, olha o nosso bolo, já saiu do forno. Ficou 30 minutos a 100, 100 não, 200 graus, viu, gente? Tá um cheiro gostoso, gente. Que receita maravilhosa. Faça aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Vou esperar esfriar pra desenformar e a gente experimenta essa delícia. Então, gente, esfriou o nosso bolo, já desenformamos. Já cortamos uma fatia pra gente tirar a fotinha. Eu vou mostrar pra vocês como ele é massinho, tá bom? Olha. Olha o barulhinho, ó. Ó, ó, ó. Bora lá. Vamos provar essa delícia maravilhosa. Se você quiser fazer uma calda, pode fazer e colocar em cima. Hum. Hum. Hum, hum. 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 Hum, é uma delícia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa. Se você gostou, deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E aquele beijão maravilhoso pra cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Agora é só um cafezinho. Ó, um leitinho meio quentinho. Hum. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.